Olá pessoal, bom dia a todos aí, vou dizendo bom dia porque tá na parte da manhã, agora que vai, acho que vai dar 9 horas Pessoal, falei pra vocês que eu ia mostrar, ia fazer um vídeo da cabeça do pintado que eu ganhei, né Que nós ia fazer um pirão dela, um caldão, tem muita gente que não gosta, mas outros gostam Mas eu vou mostrar pra vocês e não vai fazer, viu Olha aqui, vou virar a câmera aqui e mostrar pra vocês Então olha aí pra vocês, vê pessoal, olha o tamanho da cabeça desse pintado que eu ganhei Eu acho que esse pintado dava uns 8 a 10 quilos, ó Aí ó, vou cortar ele tudo, vou serrar ele tudo e vou fazer um moizão Se dá pra fazer umas duas ou três vezes, isso aqui é tudo carne aqui dentro, aqui ó Entendeu? Aqui ainda tem um pedaço do pescoço dele, ó Então a gente vai fazer um molho dele, isso aqui dá uns 3 molhos dele, ó Olha o tamanho dessa cabeça desse pintado aí, ó, pra ficar melhor Aqui, acompanhar o cheiro verde, que é o produto excelente que o Mato Grossoense gosta Entendeu pessoal? Então tamo aí, agora eu vou posicionar o celular aqui e vou serrar ela aqui pra nós Fazer um molho e trabalhar nela, então essa é a cabeça do pintado, ó Pintado mesmo, pessoal, tá vendo? Isso é bom, ó, um caldão, um pirão Os nordestinos aí falam pirão, nós aqui falam caldo Então tamo aí, agora eu mesmo vou Passar a cegueta nela aqui e vou mostrar pra vocês Olha aí pessoal, vamos trabalhar na cabeça desse peixe Como é que eu arrumei? Vou serrar aí porque é a cegueta aqui, ó Olha aí pra ver Então nós vamos fazer um molhão dele Vamos ver se vai dar certo aqui Tá congelado Vai, vai É isso, dá um molho aqui pra vocês verem Isso aqui é tudo carne, ó Esse aqui é o peixe de couro aqui do nosso Mato Grosso Entendeu, pessoal? Congelado, cegueta, o pescoço dela suando Dito elevado de um açúcar, pode serrar isso aí Um e mais um mesmo Olha aí Outro pedação Devagarzinho eu cerro ele aqui Agora mesmo ele tá um pouco dentro aí na panela Cacau cheiro verde mesmo Mas isso aqui tem que tomar muito cuidado, pessoal Porque Mato Grosso tá fazendo calor demais Fazendo um almoço, vê que chega soa Comer demais chega da soadeira Ai, tá aí pra vocês verem a torde Porque tá congelado Aí tá duro Agora eu vou tentar dar um jeito de serrar no meio dele aqui Vai ser muito fácil não, mas Vamos serrar o bigode dele aqui Rapaz, que trem custoso Que trem que difícil, viu Tá fácil não, viu pessoal Ficou gelado Ficou gelado Esse aqui Parece que é até do anzol, ó Tá vendo aí Rapaz O melhor do peixe que eu acho Da cabeça do peixe é esse aqui É o base dele, gente, ó Esse aqui é bom demais Tá vendo aí, ó Nossa senhora As corinthilas excelentes Depois eu corto esses ferrão dele Não, mano Já lá demais É bom demais, hein, gente Aí Tá dando um fim nela aqui Agora mesmo eu tô Agora mesmo eu dou continuidade no vídeo aí, pessoal Vou serrar ela aqui Aí, ó E dou continuidade aí Olha aí pra vocês verem, pessoal Depois de tudo picado Aí, ó Isso é tudo carne, ó Olha o tanto que deu A cabeça dele Olha as toronas de carne Do pintado Isso é o pescoço do bicho, ó Aí pra vocês verem, ó Tudo carne Vai dar um molho, hein Excelente Isso aqui dá duas vezes Então agora eu vou dividir aqui Pra nós fazer o molho aí, ó Tá vendo? As tora É, pessoal Vai ser o moizão Vou enxaguar ele aqui Porque eu passei Vai ser gueta Bem limpinho E jogar na mão da mulher Pra ela fazer aquele moizão aí, ó Tá vendo? Vai dar um caldo, hein Quem gosta do caldo do pintado Da cabeça do pintado, ó Então, pessoal Gostaria muito de vocês Participassem desse caldo A um comigo, viu Entendeu? Aí, meus amigos nordestinos Acesse o vídeo do santo aí Vai comer moio de pintado Cabeça do pintado Hoje, ó Então, tamo aí, pessoal Obrigado a todos aí, viu E vamos aí Um bom domingo a todos vocês Até mais